Música 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 Namaskar, Karkam, Budda Rajko, Yusring Klamas, Vagatsha, Sangay, Chumachya, Mrakash, Ragnari, Adarim, Anubhavaru, Yub Prasthuti Ma Amelie, Jonas Swarokar, Kobi Selah, Othosho Música 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 O que você achou, o que você achou, é que você achou, você achou, você achou, o que é mais? O que é que é que é? O que é que é que é a vida? O que é que é o passado? Mas se nós fazemos fazer esse trabalho, ele não tem a pergunta e não tem a responsabilidade de fazer o que os missionários não tem que fazer isso. O que é que é que é que é que é que é? Hoje nós fizemos, que fazer a primeira divisão para fazer o trabalho de desenvolvimento de uma parte de um time de um trabalho de uma vez, o que é que é o que é que é. O que é que é que é? . . . . Eu quero falar sobre isso, então eu quero falar sobre isso, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Então, depois de falar a ter que legalar, não vamos continuar com o consumo de melo em torno. Nãoお願いします. O que? O que é isso? Não podemos dizer que não há muito tempo, mas não há muito tempo que não há muito tempo. Então, você pode ver que há muito tempo que há muito tempo. Por isso, Nogarpalika, Sichai Umpahakta, Sichai Divjan e Ami Bashera, São Paulo Guaira. como é que já está aqui? onde está as Yesha, as Cáreiras que as pessoas que estão trabalhando, é um dia ao dia muito maior. Mesmo que estava olhando para o tempo, é como hoje morreram para ajudar isso, mas a gente está fazendo o crime de nada. Os caras do mundo e dano, e eles estão fazendo isso, isso é um problema também. O que você está fazendo isso? Essa é uma questão muito interessante. Eu não tenho certeza que o meu nível não tem problema. O que é o nível da polícia, que é o nível da Nepal, que é o nível da lei, A gente não tem tempo, não tem tempo e tem tempo e tem tempo e tem tempo. A gente diz que por trás da minha vida, eles têm tempo. Eles têm tempo e não têm tempo. Agora vamos dizer que todos nós podemos fazer o nosso trabalho. Nós podemos fazer isso, o nosso trabalho, o nosso trabalho, ter tempo. Temos tempo que tem tempo e tem tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por isso, o que é isso? A partir do que significa que o governo seja aquilo que o governo não está na terra, o governo deveria ser um alimento em 17 anos e, mas durante o momento ele deveria ser um alimento, mas o governo não pode chegar em 30 anos em 30 anos. Eu posso dizer que o governo tem que ficar com um alimento em 30 anos. Você diz que no governo, nós nos vamos atingir com o trabalho, como o governo, o governo está pegando todas as nossas vidas, ele entra bem, a gente se trata de uma coisa que não é a gente sabe realmente, mas nós estamos vendo uma coisa que estamos fazendo uma coisa que a gente não comece com o Nepal, mas nós estamos fazendo uma coisa grande, isso é o que você vai fazer事, o que você vai fazer? Então, vamos dizer, que em 2020, a partir de 2020, o que há de aprender, a partir da linguagem, o que há de aprender, o que há de aprender, o que há de aprender, o que há de aprender e aprender. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que você conhece? Que sua qualidade? Que sua norma? Você conhece que você conhece que você conhece? Mas agora eu conheço o seu canal. Você conhece que você conhece que você conhece que você conhece? Não tem nada. Se você conhece o recorto, o filme também pode ter recebo. Mas em que você conhece que você conhece? Então, quando você está fazendo isso, você tem que fazer isso, como você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, como você tem que fazer isso? O que é que está acontecendo? O que é o que é o que é? O meu nome é uma empresa, todos estão com uma boa qualidade, e tudo está em um troço e tudo está em um problema. Claro que você está pensando, mas não é preciso fazer um trabalho com a primeira divisão. Em um lugar, a água corra de uma água e a água, está na água, está em uma água, está na água. Está em uma água corra de uma água corra de uma água. Agora, você pode ter um enorme desafio para que a gente tenha conhecido sobre isso? Essa é ação... A gente vê que aqui, a gente tem que ficar com as duas partes do lado da água. A gente tem que ficar com as duas partes do lado das partes do lado, e a gente tem que irá por aqui, No Pipe Lines, no Pipe Lines, no Pipe Lines e no Pipe Lines. No Pipe Lines, não há nem um problema. No Pipe Lines no Pipe Lines, não há nem um problema. O que é o que é o que é? A qual é a qual a gente tem que saber? Um, sempre vou perguntar um pouquinho. O que você sabe, qual é a gente tem que ver? A gente tem que ver, e a gente tem que ver. A gente tem que ver isso, a gente tem que ver. A gente tem que ver. A gente tem que ver. E os vinteiros foram fechadas, foram fechadas, foram fechadas e foram fechadas, foram fechadas e foram fechadas. E agora, na minha opinião, o que está acontecendo na Boutol, o que é a primeira vez que ele está na NEPAL, e o que está acontecendo na primeira vez que a gente está chegando a um grande viver, Primeiramente, eu sou parceiro, como assim, tenho lembrado. Sou parceiro de todos os professores, não só tenho lembrado. Eu sou a darkness, mas tenho tomado toda a morte. Desde então, eu posso lá chamar o fã. Mas eu não quero fazer isso. O que é? É assim que você puder fazer isso. O que é esse baleo? É um pouco de desobrimento. Porque nós temos que ir. Esse baleo é errado. Mas... Olha a ideia em researches. Não. Não. No. No, no. No, não, não. No, 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 no. Não, no, no. No, 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 no. No, no, no. em uma forma de restra. Quando eles desenvolvem quebrou o pular evidência do pular. Foi através da polínica da polínica do pular pular. A polínica da polínica da polínica, porém tem o alérgio. Uma cola e tem a excesso de gas dos pular. São todas as outras pessoas morando. mas há pouco de crescimento. O nosso coração é tão duradoura, mesmo que você seja tão duradourna, vamos ter que serios. Não é como uma história tão duradoura assim. Mas também há um foco de ter que fazer uma história que uma série de jantar em um goreiro de comuns, que uma comissão no condição dos locais e se viremos. Se você ver. Seja um... Mas se vê que não há qualquer pessoa. Todos os dias, vamos ter que se qualquer pessoa... Isso deve ser av curly de acuerdo. Então dizem que você é muito bom, O que você pode se concentrar no final em permanência? É isso aí? Então, você não sabe o que você conhece? Por isso, você consegue se acompanhar? Muito obrigado. Os governos, os governos e os governos, os governos, os governos, o governo, o que ele vai fazer? Não sabe disso. A cidade, buscar no Brasil, à partir de todo o mundo, a partir de toda a gente para ir embora, a partir de toda a gente para ir embora. Então, eu acho que algo muito lento para conhecer. O que é isso? que eu vou ficar falando. Eu não sei o que é a história. Quem tem o que é que vai fazer? Você não precisa tomar água, não precisar de água, Não pode esquecer. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Se inscrever no cura. Se inscrever no canal na descrição, mas não viajem. Se inscrever no canal. E aí nós vamos estudar as minhas coisas de se fazer. Vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, que é muito importante. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, vamos... Depois de fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Não, não. Nítânta botanical, nítânta você, nítânta você virou, não é tão bom, mas assim como ele chegou, ele não se tornou. Ele não se tornou, não se tornou, não se tornou, não se tornou. Não se tornou, não se tornou. Não se tornou, e não se tornou, não se tornou. A gente também não se tornou, mas assim, a gente tem um novo, a gente tem um novo. Não se tornou, a pergunta você tem, de que o jogo é um bom, ou de que o Tilotama Naga, A partir da minha pesquisa, como se está devendo a renda de 60 euros? O que é que é que você está fazendo? Isso é muito claro que o local é um paciente de açúcar. Em um paciente de açúcar, ter um paciente de açúcar. Então, a gente pode ser usado. Agora, o nosso trabalho, os carros de açúcar e as carros são feitas. O que é isso? Então, o que é a questão do que se faz? Então, o que é a gente que faz a vida, a gente que faz a gente, a gente que faz a gente que faz a gente que faz a gente. Então, o que é isso? Isso é um conhecimento. Hoje, há um problema de que a gente tem um problema, porque a gente tem um problema. A gente tem que se fazer um problema, não tem que ser perdido. Então, o senhor sabe, eu quero deixar aqui, mas eu quero deixar aqui, você está em 184%, 184% de salão, você está em 177% de salão, salão do vikas, em salão do salão do salão, na salão do salão, em salão do salão, na salão do salão, Então, a gente tem que fazer uma taxa de renda, que é uma taxa de renda. A gente tem que fazer uma taxa de renda muito, como se dizem que o povo tem que fazer uma taxa de renda 50, 60, 60, 60 ou 60. Então, isso é um número. Nirmajor, a gente não tem um bom trabalho na nirmajor, mas não o do que fazer. Não tem um trabalho na nirmajor, mas não tem um trabalho. É isso aí. Então, estamos aqui. Nós não temos que ter sorte de dinheiro, nirmajoras, mas a gente não tem que ter acesso. Agora todos nirmajoras, estão ficando amigos. Eles também têm um trabalho muito bom para o governo. Agora, o próximo ano, a gente não tem um problema. Pujigat é um pouco menor. O governo é um pouco maior. E o que há em todo o país? A gente tem um mandio em todo o país. O que há em todo o país? O que há em todo o país? O que há em todo o país? Então, o que é isso? Então, eu quero que eu venha a fazer com isso. Como é como é que vem, a gente vai continuar a fazer. Qual é a sua responsabilidade? Como é que você quer que forneça? Que que a gente vai fazer com isso? Um, mas eu não sei. Eu também tenho que fazer isso. Nós temos que fazer uma divisão de segurança, O que é isso? E aí, o que é isso? Qual são as gîmas da Nepal a gente anterior? Qual é a place para fazer um ponto com local, um sendo um ponto de gestão da região. Após ele ter um ponto de gestão da região do local local, um prédio de higitamento, um tipo de receptão, um tipo de gestão da região a gente. Como um destaque aqui para o tipo de gestão da região, Porém, no nosso governo, não se preocupa com a IA, não se preocupa com a IA. A IA, não se preocupa com a IA. A IA não se preocupa com a IA. A IA não se preocupa com a IA, não se preocupa com a IA. A léanthorka do trabalho em com a manhão. A léanthorka do tipo de supervisor. Com as aos engenheiros, organisation eга. Então, nós temos uma organização de técnicas. A com toda a civilização que nos processamos com a IA irem? E travolte para atrever para atrever e홍 de pilha o aerffAM na galinha. A galera pega nool長a para atrever para atrever para atrever em acho. Então eles conseguem com a estrada. Nesse momento puxado, os meus amigos também conseguem com o estado, eles conseguem com isso. Mas acima de esta parte, eles conseguem com isso. Agora, isso ficou bem, porque eu consegui com isso. Eles conseguem com isso e conseguem com isso. Então, eles conseguem com isso. Então, se tem que fazer um trabalho, se desvizinho, se desvizinho, se desvizinho, Foi nacionado para todos os nossos alunos, os nossos alunos estão fazendo o corpo. Não tem o alunos. Isso foi nacionado a bodies. Eles foram nacionados no alunos para nós. Os alunos estão sendo nacionados. Assim, deviam fazer um alunos para facilitar. Se faz o alunos tem o alunos, se faz o alunos. O que é o que é o que é? Assim é uma maneira que seja regularmente a gente pode fazer um caixão com a água, 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 água e água... E isso é recurrente, a gente pode fazer um caixão de água quando tiver um caixão ou a água, a gente pode fazer um caixão ou até um caixão. A gente pode fazer um caixão regularmente. A gente pode fazer uma caixão de água em 3, 4, 4, 5 meses. Eu tenho que saber que tipo de questionária é uma rotação. É uma rotação correspondente. Quanto você faz sobre o vídeo? Para sobre chasedos foremconhecer? Para além de saides. Um errors do meu ch Human workflow. Para no perigo agora é que isso forbusse mesmo. Assim, ele não se controle de certo tipo docsART o somponho que humanidade está extremely . Então, a gente pode fazer o consumo, que é uma máquina de fazer o corpo. Ou não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora. A gente não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora. A gente pode ir embora e ir embora da outra semana, mas vai até 5-7 horas. E quando a gente está fazendo 5, 7 anos, até que não se sente, se tem um superfíciego de trabalho, então não se sente. Não é um superfíciego, então não é um periódico morro. No asfaltas estão indo. Não se sente com asfaltas, não se sente com asfaltas. E assim deve ter asfaltas. É legal? Não está legal. Não se sente, não se sente, não se sente, não se sente, não se sente. Não se sente. É claro que eles estão tentando. Todos os médicos estão tentando. Os médicos estão tentando fazer uma situação com relação à o país. Os médicos têm muito tempo no mundo. Eu fresco alas. Os médicos que estão com os médicos estão prestado. Os médicos estão sendo mortos e ajudando em seu conselho. É isso que estão dentro do serviço. Nós temos mesmo que irá em você. que não estão falando de fães? No estado de fães, no estado é obrigado. Não está tão obrigado, não está tudo o problema, não está tudo o problema, não está o problema, não está por isso, o problema é o problema de mistério fazemos, não está todo o problema. O que é isso? de uma hora de sair, não é só muito mais. Só uma coisa que não há, como se fosse, não há dinheiro, não há dinheiro. Então, estamos com a localidade e a localidade, e só que a localidade foi criada, e nós não levamos um caio, e só colocamos no colapar. Então, as pessoas falam, isso é possível e tudo isso. E agora temos que manter isso. Então, é isso mesmo. e aí estávamos. e aí estávamos. Então, vamos lá. Vamos ao passo a passo. Eu não tenho certeza de que você não tem a importância do Ingeniering Associations. Então, você não tem que fazer isso, não? Você tem que fazer isso? Por que isso? Eu também estou com a Nepal Ingeniering Associations. Eu tenho certeza de que a gente se apoiou e eu sou um organizador, ou eu sou um organizador. O que é que é o NEPAL Injínios Associação? Ele tem que ser um grande especialista! Ele tem que ser um grande especialista! ou que todos os engenheiros precisam fazer o desenvolvimento e o desenvolvimento de desenvolvimento. Nós precisamos fazer isso. Agora, em que os engenheiros têm 4 membros do Nepal, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E nós precisamos fazer isso. Mal mais, não é só isso também. Enquanto todas as soções da engenhariação, são um trabalho, eles tendem a trabalhar, mas, apenas, estamos lutando. Vocês chamam de engenharia e engenharia. Quem está trabalhando com o engenharia de trabalho, estava fazendo com o depósito do Estado de Engenharia. Isso, tipo Governo, vamos lutar. Então, uma base de engenharia foi um governo em muito ver, O que é isso? O que é um dos anos de hoje e que não é um dos anos de hoje, não é um dos anos de hoje. O que é isso? Nós temos que fazer isso. O que é isso? Todos os deprokos do Nepal têm feito um privado que a gente vai fazer uma biografia digitalização. Por isso, muitos engenheiros têm o desenvolvimento. Eles têm um sistema digital. Os engenheiros, os engenheiros, como os engenheiros, Aqui há muito mais precisamos de ter acabamento, porque ativeamos a construção de agricultor e agricultura, ativamos com o desenvolvimento em automação, e uma grande empresa ficou com monto, e o outro é que a mais feria éerkatado, a gente parece que aprendemos no agricultura da agricultura. A gente fala que não aprendemos no agricultura pra não saber, Não conhece o engenheiro. Nós estamos fazendo isso, e eles são os engenheiros. Os engenheiros são engenheiros. Então, vocês conhecem o engenheiro. Os engenheiros são engenheiros. Todos os engenheiros são engenheiros. Todos os engenheiros, estudantes do engenheiros e as engenheiros são engenheiros. Todos os engenheiros são engenheiros. Mas todos os engenheiros são engenheiros. Eles estão conseguindo. O que eles estão sendo engenheiros, Despite isso, E aí, nós estamos fazendo muito dinheiro. E aí, nós estamos fazendo bitumen, diesel, petrol, etc. E aí, nós estamos fazendo cemento. E aí, nós estamos fazendo totalmente concreto. E aí, nós estamos fazendo polícia, fazemos o governo. O que é que a gente tem que fazer isso, é que a gente tem que fazer isso, São 100-200 rupes de cimento. Ou seja, todos os produtos estão com uma mudança. Mas o momento em que são 100-200 rupes de cimento, ou o governo, os Estados Unidos e os Estados Unidos estão fazendo isso em casa. Para que as cimento de cimento 4, 5 ou 5 anos, são muito mais. Temos que em casa de cimento, em casa de cimento 40 anos, é tudo bem. Nós estamos indo para isso. A gente fala que ela tem uma coisa que não está em casa, mas ela tem uma situação em casa. Porque tem uma situação que não está em casa. Não está em casa. Está em casa em casa. Por que a gente está em casa em casa? Estes em casa, então, bem que ela está em casa. Então, eu acho que vamos continuar a fazer. Então, eu não estou a fazer a trabalhar na política, mas os engineers estão a fazer um problema. Então, eu estou a fazer um problema muito tarde, e os amigos estão a fazer o trabalho, os bairros estão a fazer. E agora, agora nós estamos a digitalização, a automação, e como o que o nosso país é o Instituto Nacional de Nepal, .. 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 E não precisa fazer o que os engineers tem que fazer. E se faz um monte de coisas que estão fazendo e tem que fazer um monte de coisa. E se você não precisa fazer o que os engineers tem que fazer, Não há nada para poder tirar de todos os tutos, não há nada para poder criar essa transformação. Então, tem uma ideia que o senhor tem que ter uma sociedade na universidade, a sociedade que é uma pessoa de poder ter uma força de vida. Então, o senhor tem que ter uma sociedade que tem que ter uma sociedade. Então a sociedade está sendo um em torno ao obrigado bem? Eu era um amigo, eu sou muito qualificada e eu sou muito especialista, eu sou muito especialista, eu sou muito especialista, e eu sou muito especialista. Eu sou uma pessoa que poderia chegar em um dia em uma cidade em um país, em um país, em um país, em um país em um país. There is no place to come, so in this momento, I have always had a chance to come together. Agora, when the name of the Dila Susti came, there is no place to come. A grande division, a grandeza da qualifica eleva, no como fazemos a lei, o como se fazemos a coisa, o que é a causa de oismo? O que é que você quer fazer? que comerem considerados que são construídos. Há precisamente um passou na violência de regulamento. A violência de regulamento é uma desdiação. Era um caminho mais um caminho. Como se um projeto de regulamento há? o nome é tido de maúl e não eu já não vou ler o que eu quero morro somente do o nome de todos eles não é uma mulher bonita de novo agora de darça mano baba as a milho coracani cario sota division carly puto o local Susan are the carry engineer my soul and salsa wasa no view coracanist only probably the most out of the binary study carry some color than about today E aí, eu vou falar sobre isso. Amém.